Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos nesse vídeo aqui pra falar do vídeo mais importante, o que eu mais gosto de falar aqui no canal, que é quando o meu Poco F4 GT completa mais um mês comigo, dessa vez são 330 dias com esse carinha aqui. Vou passar tudo pra vocês, uma opinião sincera de quem usa ele diariamente, pra falar a verdade pra vocês. Então segura aí no vídeo, já capricha no like, quem não for inscrito se inscreve e não esqueça que a partir de 1,99 vai tornar membro do canal e ajudar o canal a crescer ainda mais, beleza galera? Então vamos começar aqui pro nosso vídeo de hoje. Estamos aqui com várias informações importantes pra vocês, pra gente conversar aí durante esse vídeo, durante esse mês inteiro que passou. Vamos lá, começando aqui com o aparelho, com a sua construção, que eu sempre gosto de falar da construção do aparelho. Pra mim, nesse último mês, o meu aparelho eu tive mais cuidado com ele, caprichei mais na limpeza, vou até fazer um vídeo de limpeza de novo, que o inscrito me pediu, vou tá ali fazendo uma limpeza mais caprichada nele e aparentemente, pra mim, ele tá ali perfeitinho, tô usando ele normalzinho, tá ótimo, tá? Pra mim tá usando ele. Não teve nenhum arranhadinho que eu vi, mas aqui, mais sério, nem na lateral, nem na parte de trás, tá? Então pra mim tá excelente na parte de construção. Os gatilhos estão funcionando maravilhosamente bem. Não tive problemas com algum inscrito, teve, de que agarrou, né? Ficou ali funcionando assim, funcionou o lado esquerdo. O meu funcionou, tá funcionando normalmente. Então na parte de construção do aparelho, parte de fone, carregador, tudo tá funcionando excelente, tá? Não tive problema nenhum. Principalmente aqui na parte de arranhar ou estragar algum aparelho. Também eu faço minha limpeza ali, todo, é... Então, por 10, 10 dias, tô fazendo agora, né? Então umas 3 vezes por mês eu faço a limpeza dele. É... Toma esse cuidado, né? Sempre com ele também. E nunca caiu, né, galera? Meu celular nunca caiu, então, pelo amor de Deus, não vai derrubar o seu celular aí, senão vai dar problema, tá bom? Então, o próximo item que a gente vai falar é um item que era ponto negativo até uns tempos atrás, que eu colocava bem no alto, né? Que ainda assim não é uma coisa boa, é as suas câmeras, tá? As câmeras desse mês agora teve bastante, bastante atualização. Teve bastante vídeo falando das câmeras do Poco F4 GT aqui no canal. Eu lancei aí umas duas ou três XML, né? Como a Gcam que o meu amigo Naudinho mandou pra mim. Então a gente conseguiu fazer umas fotos bem bacanas. Teve a maior evolução de foto até hoje, quando eu comprei o Poco F4 GT. As câmeras, assim, não estão no ideal, mas estão chegando ali bem perto do que a gente esperava pelo preço, até porque quando eu paguei ele estava R$2,600, R$2,700. Você chegou a ficar até abaixo dos R$2,000. Então R$2,000, vamos pôr R$1,800, R$1,900, R$1,900, o que estava antes. Pra essas câmeras não é ruim, tá? A câmera dele não é ruim. Você pega o celular que você vai sentir falta de algumas coisas que não tem aqui nesse telefone. E filme em 4K, 60fps, então bem bacana também. Funcionando bastante a atualização das câmeras. XML funcionando excelentemente. As fotos noturnas, né? Eu posso colocar alguma pra vocês que eu tirei ontem aí. Ficou, nossa, ficou muito boa. Porque ficou ruim. Foi que eu tremi um pouquinho a mão assim, tá? E acaba que você treme um pouquinho na hora da mão ali. Então, mas está funcionando perfeitamente as câmeras. Com certeza, quem entrar no canal e comprar o Poco F4 GT, procura aí os vídeos falando das câmeras do Poco F4 GT. Hoje ainda eu coloquei uma atualização da câmera nativa, tá? Mas tem aí câmeras também próprias pra eles, como a Gcam, tá? E falando de atualizações do nosso aparelho, tá? Mas hoje, que eu estou gravando o vídeo a 11 do 6, não teve nenhuma, né, galera? Nenhuma atualização aí pesada, né? Vamos pôr assim, do Poco F4 GT, tá? Atualização que eu digo do software, né? Da MIUI. Hoje eu vi uma notícia que vai sair a atualização de junho, de patch de segurança pra alguns aparelhos. Esperamos que venha o Poco F4 GT. Tava previsto pra até o último dia do mês de junho sair uma atualização pro Poco F4 GT. Uma atualização de segurança. Até hoje não veio. Hoje é dia 11, repetindo pra vocês. E no próprio aqui, o aparelho, né? Eu já ensinei pra vocês como é que mostra também. Nosso aparelho já está preparado pra receber a nossa... o Android novo, tá, galera? Deixa eu só achar aqui. Porque na hora que você vai estar no vídeo gravando, vai procurar, você não acha. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu fechar essa propaganda aqui. Que coisa... Eu vou... Melhor, vou continuar um print aqui e vou colocar pra vocês na tela aí pra vocês verem que o nosso sistema vai receber a MIUI 15 e o Android 14. Então, o nosso Poco F4 GT tá preparado, tá? Tá preparado pra receber já essa atualização. Então, é... Previsto aí quando começar a lançar já a MIUI nova, né? A MIUI 15 e o Android 14 a gente já começa a receber de forma mais rápida a nossa atualização. mas ainda vai ver ainda no MIUI 14 a 14.0.3 que era pra vir até o final de junho mas pode ser que eles estão em correção, né? Eles sempre atrasam aí com essas atualizações mas a de segurança do mês de junho tem que vir, né, galera? Tem que vir, a gente tem que esperar essa parte de atualização. Mas grande atualização assim a gente não teve nada ainda nesse mês de importante, tá? Falando de jogos, galera. Jogos, jogos, jogos no nosso canal é o foco na parte de jogos, né? A gente fez aí várias gameplays jogos novos que entraram aí jogos que a gente conseguiu atualizar ele que otimizaram melhor o nosso POCO F4 GT esse mês aqui não teve tanta atualização, tá, pessoal? A atualização assim que eu digo no sentido de melhorar a estabilidade de alguns jogos, tá? Jogos mais pesados como o Carc Street ainda roda a 30 fps mas isso é para todos os aparelhos não é o POCO F4 GT Fortnite já sentiu uma melhoradinha não tanta mas já melhorou um pouquinho também no POCO F4 GT nesse último mês está colocando no último mês não todo porque no todo melhorou maravilhosamente bem mas ainda não está ideal o Warzone, né? que a gente conseguiu jogar esse mês está bem ruimzinho está no meu top ali 5 dos mal otimizados e não teve grandes vantagens, né? vamos pôr assim de atualizações de jogos que melhoraram o Carc Street saiu uma atualização agora que pode jogar com controle, né? nosso negócio ainda não testei ainda para falar para vocês como é que ficou um inscrito testou falou que ficou muito bom, né? o controle então a gente não teve grandes atualizações também na parte de jogos de melhoria para a gente jogar para mim a média continua ali aquecendo da mesma forma e também otimizando da mesma forma os jogos então nesse mês não teve grandes mudanças esperamos aí para o mês de julho com essas novas atualizações da MIUI que conserte algumas coisas para a gente bateria foi onde eu mais senti desses últimos tempos para falar para você até porque já são quase um ano de aparelho não tem como a bateria estar a zero bala a bateria chegando nos seus 90 e poucos por cento de saúde apesar de todo cuidado que eu tenho de colocar sempre aí a saúde da bateria em primeiro lugar eu chego ali e coloco de 20 a 80 na maioria das vezes tento carregar não sempre carregamento rápido carregamento num carregador de 33 watts que é indicado mas a bateria foi o que eu mais senti falando assim de lá para cá que teve uma não vou dizer uma piora mas um desgaste natural do aparelho desgastou naturalmente então eu senti um pouquinho que a bateria está acabando ali um pouquinho mais rápido mas também um ano com o aparelho muita coisa já vai mudando então se você fizer desde o começo o sistema de segurança que eu falo com certeza você vai ter um tempo a mais de bateria melhor por muito 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 tempo do seu Poco F4 GT falando da parte de aquecimento também como eu disse para vocês na parte de jogos não teve uma atualização grande para a gente falar ficou legal ficou excelente a parte de atualização a gente continua com o mesmo problema de aquecimento do Poco F4 GT logicamente que melhorou em algumas atualizações da MIUI alguns jogos conseguiram melhorar também na otimização do jogo a gente conseguiu comprar o cooler também que facilita muito na hora de jogar não é o indicado ainda mas é culpa do processador que também é um processador bem esquentadinho que a Samsung fez esse favor de fazer para a gente mas o aparelho tem me atendido muito bem consigo usar ele naturalmente para uso diário eu sinto assim que ele esquenta um pouco mas isso daí é normal na parte quando você vai renderizar renderizar um vídeo ele esquenta renderizar uma foto esquenta bastante dá mais PC quando você vai fazer também ali ficar muito tempo filmando tirando foto ele esquenta mas isso cara todo celular que eu tive quando você liga a câmera tende a esquentar mesmo então nada assim muito preocupante nada que eu posso falar para vocês que eu verifiquei muito grande a única vantagem que eu vi de aquecimento é como uso carregador de 33 watts ele chega quase não a esquentar quando está carregando quando você coloca 120 e o carregamento rápido ele esquenta um pouquinho a mais você pega até o cabo ali está um pouquinho quentinho então é isso aí é culpa do super aquecimento da super velocidade do carregamento que pode acontecer também na sua energia elétrica e já passei dicas para você também carregar sempre na powerbank ou e tal quando você for jogar toma muito cuidado quando eu for fazer isso para você e falando agora aqui do preço o preço esse mês deu uma mantida no preço do nosso Poco F4 GT ficando por volta de 2 mil reais ele ainda teve uma grande disputa em vários aparelhos em custo benefício principalmente o Poco F5 e o F5 Pro na sua concorrência ele ainda continua ali sendo uma das melhores e com certeza o melhor custo benefício ainda do mercado apesar desse processador ser bem esquentadinho mas é sempre bom a gente dar uma olhadinha no conjunto geral tudo que tem aqui no nosso Poco F4 GT não só números falando em processador e tudo mais bom pessoal e o vídeo desse ano desse mês que está quase completando um ano aqui do Poco F4 GT foi esse experiência muito boa Poco F4 GT atendendo muito bem ainda até hoje mesmo depois de quase um ano de uso espero aí novas atualizações que vai vir no futuro até previsto para o final desse mês ou início de julho já que a Xiaomi fica atualizando direto a câmera era um problema está melhorando a bateria está atendendo também no uso meu ali diário das 6 da manhã às 5 da tarde usando normal logicamente se você jogar ou usar alguma coisa a mais você tem que carregar ali por volta às 4 horas então vai variar também de pessoa para pessoa lógico que você comprou o celular vai durar mais a bateria ou então se você comprou o celular você vai usar mais, mais, mais então vai acabar mais rápido quando a gente compra fica meio ansioso usando bastante recursos e excelente tá pessoal construção do aparelho 100% aparelho funcionando 100% a câmera também deu essa melhoradinha que eu falei para você então só seguir o canal aí que você vai ter vários aplicativos para você baixar da câmera vários vídeos de jogos várias atualizações de aplicativos como um todo alguns bugs foram corrigidos alguns precisam ser corrigidos quem sabe em uma nova atualização a gente consegue melhorar o nosso Poco F470 bom galera o vídeo foi esse espero que você tenha gostado tamo junto um abraço fica com Deus e valeu